E aí, quem fala aqui é o Gustavo e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Baseball Super Recentemente saiu o novo trailer de Dragon Ball Super Na verdade já foram 3 trailers, mano, é muita informação pra um filme só, cara, é muita informação, cara Muita gente tá reclamando porque esse trailer tá dando muito spoiler, cara Mano, é muita informação em pequenos vídeos de alguns minutos, cara, caraca, mano É, dá pra ver, eu acho que dá pra tirar o filme inteiro só nesses 3 trailers Mas eu espero muito que eu esteja enganado e esse filme me surpreenda, me trazendo alguma novidade que eu ainda não vi nesse trailer Mano, indiferente do outro trailer que saiu algumas semanas atrás Esse agora mostra como vai ser a batalha contra o Broly e o outro só mostrava a história dos Saiyajins Com esse trailer, muita coisa pode ser comentada e analisada Dá pra tirar várias teorias das cenas que foi mostrada nesse novo trailer Porém, como esse aqui é o primeiro vídeo sobre esse trailer, eu vou fazer uma rápida análise estilo Baseball Super Aquela análise de boa que eu vou comentando cena por cena, frame por frame, entendeu? Então, vamos lá Organizando em ordem, a primeira cena é quando o Goku está diante do Broly lá no gelo Ele olhando pra cima, observando o Broly lá no alto Uma coisa bem interessante é que o Goku acabou de tirar a sua roupa de frio, mano Ele tá com frio, cara O cara vai pro espaço, mano O cara vai pro vácuo do espaço E ele tá com frio quando ele vai pra um lugar de gelo, mano Mano, Goku, lembra que tu é um Saiyajin, cara Tu, tu é resistente pra caralho, mano Então não precisa de roupa de frio, mano Por favor, né, cara Bem, o interessante aqui é que na cena em que o Broly sai da sua nave Ele vai direto com toda a sua força pra cima do Vegeta E o Vegeta ainda está com a sua roupa de frio Porém, nessa cena a gente não vê o Vegeta na cena A gente não consegue ver ele em momento nenhum E o Broly, ele tava embaixo E do nada ele aparece lá em cima, olhando pro Goku Com a cara de Goku, tu é o próximo que vai apanhar de mim, mano Então, o Goku tira a sua roupa de frio e se prepara pra lotar Então é bem possível que o Broly tenha dado uma surra no Vegeta Olhado pro Goku e falou Você é o próximo, cara Porém, como a forma base não fez nada, nenhum efeito no Broly Eles partem para o Super Saiyajin 1 e 2, talvez E mesmo assim, eles continuam apanhando O incrível é que Esses caras amam apanhar, mano Eles estão enfrentando o Broly e não partem pro Super Saiyajin Azul logo Os caras continuam no Super Saiyajin Amarelo Super Saiyajin Dourado Super Saiyajin... Caralha 4 Mas não vai pro Super Saiyajin Azul Nossa, que ódio, mano Se eu visse o Broly na minha frente, cara Eu transformava em Super Saiyajin Azul na hora, cara Qual é o Broly, mano? É um Saiyajin, velho Forte pra caramba Bem, o Broly ataca o Goku com o Rasengan, mano O cara, ele faz o Rasengan E manda ele tão longe Que ele vai parar no Acre, cara O Goku, ele ia mandar Some, entendeu? E se não adianta o Super Saiyajin Os caras vão apelar pro Super Saiyajin Deus Mas mesmo assim Não adianta de nada O Vegeta só tá levando porrada, mano O Vegeta só tá recuando Levando a cena arraçada pra trás Não tá adiantando de nada E quando ele finalmente resolve atacar o Broly O Broly para o golpe do Vegeta Super Saiyajin Deus Com a cara, velho Sai louco, mano Louco Para de apelar, cara Mano, enquanto o Jiren precisa de um dedo pra parar o Super Saiyajin Deus O Broly bastou ficar parado, mano E deixar a sua cara se definir Não, mano Para, velho Já tá apelando demais, cara Não, Broly Porra O Broly Com o cabelo preto Arrasta a cara de um Super Saiyajin Deus Como se fosse a coisa mais fácil do mundo Tá bom, né Mas é o que O cara é apelão Mano Então o Broly decide Que ele não quer mais saber de brincar De ficar paradão De se deixar acertar Ele resolve Começar a gritar E solta um ataque gigantesco Pela sua boca, cara Como se fosse o Nappa O Piccolo Mano O caralho, mano Mano E se o Goku Vegeta não saírem da frente desse ataque O filme acaba aqui O filme acaba exatamente nessa hora aí Porque não teria continuação O Vegeta e o Goku iria virar pó, velho Com um ataque desse Não tem lógica Porém O filme continua Então eles desviaram desse ataque E nessa hora o Goku realiza um novo ataque Que parece o Kamehameha Só que de uma forma diferente O que ele arremessa Parece deixar o Broly meio preocupado Meio que paralisa o Broly Meio que para o Broly Porém O Broly aumenta o seu poder E fica ainda mais forte do que antes Obrigando o Vegeta e o Goku A usarem finalmente O Super Saiyajin Azul A transformação que eles deixaram para o final Porque eles são meio burro, né? E o poder do Broly é tão grande Que eles começam a destruir aquele cenário de gelo inteirinho, mano E transformam tudo em um caos E de lava, destruição, mano Tudo pegando fogo, mano Então o Goku começa a lutar contra o Broly O Goku resolve mostrar para o Broly Que ele também sabe fazer o Rasengan Que ele também teve uma aula com o Jirai e com o Naruto, mano Mano, como eu falo aqui Tudo que vai Um dia volta, cara O Broly deu Rasengan O Goku foi lá e deu Rasengan também E lembra daquela cena que o Frieza Enfrenta o Broly lá no primeiro trailer? Aqui temos a continuação O Frieza, ele usa a sua fama dourada Para peitar o Broly Mas se nem o Super Saiyajin Azul fez nada contra o Broly O Frieza dourado também não vai fazer absolutamente nada Uma Jank Dama versão Broly Esse ataque é tão forte Que distorce o espaço ao redor do ataque, mano Caralho, mano Esse ataque Mano, mano Não tem como, véi E nessa hora dá para ver que o Goku está no chão Ou seja, como ele vai sobreviver a isso? E como ele vai rebater esse ataque? Não tem como, mano E se isso pega no chão A Terra desaparece, cara E como o Goku não tem como rebater o ataque E o Broly está arremessando para o chão A Terra vai sumir junto com todo mundo ali, mano Não tem ninguém para impedir aquele ataque Ninguém forte o suficiente A não ser o Whis Que chega no campo de batalha E começa a enfrentar o Broly, mano Como se o Broly fosse um menino O Whis, ele enfrenta o Broly O cara daquele naipe Sorrindo como se não fosse nada Ele não tem nenhuma intenção Dá para ver que a cara dele É de nenhuma intenção de ajudar o Goku e o Vegeta De derrotar o Broly Ele quer que essa luta continue Só que ele quer que a Terra continue ali também Ele não quer que a Terra seja destruída Então ele aparece para ajudar a Terra a sobreviver Mas repare que o Goku está com a sua camisa azul no chão E no outro trailer O Broly sai de uma cratera de um ataque gigantesco Ele sai de um buraco E o Goku está diante dele com a mesma camisa rasgada azul Então essa cena acontece antes dessa cena Repare que quando o Broly faz esse ataque gigantesco Ele está na sua forma de cabelos pretos E quando ele sai daquela terra Ele está aumentando o seu poder para o Super Saiyajin 1 Essa deve ser a primeira vez que ele se transforma em Super Saiyajin E nessa hora ele começa a gritar E disparar vários ataques para todo lado Dando uma de Kei, mano Você lembra da Kei lá na turnê do poder? Ele está fazendo a mesma coisa, cara E em Super Saiyajin ele começa a enfrentar o Goku e o Vegeta juntos Vegeta e o Goku Super Saiyajin azul lutando lado a lado contra o Broly E mesmo assim o Broly dá uma surra nos dois Assim, fácil, mano Até que o Goku e o Vegeta resolvem dar o ataque mais forte que os dois tem O Kamehameha mais o Garlic Hu Não sei porque o Vegeta não usou o Final Flash Mas eu acho que foi pela nostalgia mesmo Que, mano, esse ataque foi tão forte Que quebra a armadura do Broly e faz ele ficar muito puto, mano Ele começa a aumentar seu poder e ficar cada vez, cada vez, cada vez mais forte Ele acaba entrando no seu modo Fúria E nessa hora o Goku e o Vegeta não tem mais nenhuma carta na manga Nenhuma chance contra o Broly Já que nenhum ataque mais forte de um Super Saiyajin azul fez efeito nesse cara, mano Então não tem mais chance para vencer o Broly aí O que vai restar uma única opção para os dois vencer o Broly A fusão É a única chance deles A única chance é aparecer o Gogeta Ou o Brinx Potara formando o Vegeta A fusão é a única chance, mano Você tá vendo a situação que tá aí O Goku e o Vegeta estão acabados, desgastados Não tem nenhuma chance contra o Broly que tá no seu modo Berserker, tá ligado? Mano, esse novo trailer mostra muita coisa Tem muita coisa a ser analisada Muita cena que merece um vídeo solo Só pra uma teoria ou uma explicação Então se você quer ver mais coisas sobre esse trailer, sobre o filme Se inscreve no canal e me ajuda a chegar aos 300 mil inscritos Até a próxima, fui!